Oi pessoal, eu sou a Henri. A gente fez uma campanha há um tempo atrás. Essa campanha era para fazer um castramóvel, um ônibus de atendimento veterinário. Esse ônibus demorou um pouquinho porque a gente no meio fez um programa de TV, a gente construiu um monte de coisa lá na ONG e aí agora chegou a vez dele. E ele está lindo, lindo, lindo. Ele tem duas salas de cirurgia prontas para fazer castrações de machos e fêmeas, gatos, cachorros. Ele tem uma sala de atendimento veterinário para consulta, né? As pessoas que não têm condição naquela região. Leva o cachorrinho, o gatinho lá. A gente faz, o nosso veterinário faz a análise e na hora dá o medicamento, doa o medicamento para vocês. Gente, quer coisa melhor? Quem faz isso? O governo faz isso? A gente tem mania de achar que ONG recebe dinheiro de governo. Não recebemos um centavo. As únicas pessoas que ajudam a gente são vocês e eu conto com vocês. Essa campanha está começando, ela tem brindes lindos para quem doar, bandanas, lacinhos. Vocês vão ver tudo lá no site. Acesse aqui embaixo esse link, doa, ganhe a recompensa e ajuda a gente a castrar. E até a próxima.